E aí, parceiro! Parceiro, pra quem acompanha o canal, viu que a gente já fez o faz ou paga aqui nesta house. Essa é a nova house nossa. House não, que aqui nos Estados Unidos, aqui é Brasil, então é casa. E esses são os novos integrantes da nossa casa. Se você quiser ver o nosso dia a dia, vai estar no Irmão's Law. Link na descrição. No Irmão's Law você vai ver nossos dias aqui. Eu vou mostrar os participantes que moram com a gente. Resenha pra começar. Goiânia! Eu vim de Sorocaba, tenho 36 anos, vim pra causar e vou eliminar todos da casa e vou ganhar o campeonato. Outro que vai estar morando com a gente, gravando com a gente, nos apoiando, e é Lucas Fertanani, o invasor! Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Lucas Fertanani, tenho 22 anos e eu vim de Londrina, Paraná. E eu gravava... Vai por pi? Nossa. Pi! Parceiro, e também temos o que saiu do op... Opestal, meu Deus do céu. Hospital ontem, Vitorlo! Oi, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu lavo louça de terça-feira de noite, tá bom? É porque é o dia que a gente vai sair pra comer e eu não vou precisar trabalhar muito. Eu que fiz a lista. Você vê que a saída da casa tá muito legal, não tem nenhum pouco de treta. Ninguém rapa até agora. Temos mais alguns integrantes. Ele não tá feliz, ele é o Túlio. É, como o Vitor falou, eu não tô feliz, mas eu tô feliz de estar na casa, mas eu tô triste porque eu não recebi a coisa que eu queria, mas eu tô feliz porque eu tô com meus amigos. E a pergunta que todo mundo quer saber, qual é o seu nome inteiro, Túlio? Pesquisa no Google o que você acha. Fala demais! Não, foi mais humilde, o Túlio Maravilha já foi mais humilde, já foi mais humilde. Também temos um novo integrante, o nome dele é Patricio, e é isso aí. Vim de Itaquera, me tiraram de lá pra vir morar aqui e fazer a ordem da casa. Lavar louça, também de quarto, que a gente sai bastante. Mentira, mano, eu moro na casa deles faz dois anos e meio já. Mas será que acabou, é só isso? Só tem gentes assim normais? Temos pessoas que, como que diria? Presentas ilustres na casa. É que é uma pessoa que quando você, tipo, você tá um ano, aí você vê um ano depois, você não vai falar, nossa, como cresceu, hein? Essa pessoa, ela, tá vindo. E aí, galera, eu sou o Tarobi, eu vim aqui pra cobrir a cota de deficiente e eu durmo num travesseiro. O melhor é o tamanho do pé. Vamos então começar a Faz o Paga, todo mundo não sabe como é o quadro. Você não sabe? Você não, hein? Você sabe isso, gente? Vamos um pouquinho do que é o Raio Faz o Paga. Vai com você, Caio Orelhudo. O que é o Faz o Paga? Um quadro novo no canal, a gente ou vai pegar a dúvida de alguém, ou vai pegar da internet. Vai ser uma tentativa de cada. O último que conseguir, leva o vaga na cara, que é o castigo de outro. Cara não, cabeça. Valeu, Caio Orelhudo. Agora, vamos começar o desafio. Bora, se inscreve e deixa like. Pra quem não viu o vídeo de ontem, eu tava machucado, ainda estou machucado. Tá doendo muito, mas eu dei uma corrida, aqueceu, e eu só vou sentir que tá doendo depois da gravação, que eu ficar sentado, aí eu vou chorar, que não é idiota. Mano, o desafio hoje vai ser zerinho. Mas você fala, nossa, zerinho, uma coisa tão básica. Mas não, como tem tanta gente, tem gente até que não sabe o que é isso. Faz ou paga? Não fez? Paga. Mas não é paga dinheiro não, porque no dinheiro é no eu duvido. Se você comentar muito, a gente vai fazer o duvido pelo apartamento, pela casa nova. Tem muita gente no YouTube que copia o nosso quadro, faz ou paga, faz com o dinheiro, faz com o desafio. Mas esse aqui é o original, tá bom? Gente, zerinho, fechou? Faz ou paga? O castigo de hoje, vamos pensar. Deu aquela piscina? Fiz subinha? O último que eu consigo fazer, não fez? Paga. Bora, então. Vou começar fazendo zerinho. Se eu não conseguir, eu vou pro final da fila. Se eu conseguir, eu já passo pro outro lado, entendeu? E o último que não conseguir fizer o zerinho, já paga o primeiro castigo, bora? Deixa o anão apitar. Vai! Errou. Não deu, eu fiquei nervoso. Eu gosto que essa bola é chufa com a Phantom. São as mesmas cores que a minha primeira Phantom. Por isso, eu vou acertar primeiro. Ih, rapaz. Ô, se pá que eu tô com dor na perna, não vou conseguir fazer. Pega aqui, Taravão. Você aqui. Faz o 360 dele, eu acho incrível. Vai! Não consegue, né? Não. Só tem ruim nesse time. Cara, eu sou merda, meu irmão. Tem demência? Não foi. Não foi. Minha vez. Vai, Lu. Tô sem coxa. Bem, bem, bem. Aaaaaaay! Bem, bem, bem. Valeu, 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 é nóis. Ah, tá falando, tá, não, tá, não, tá falando, não, valeu. Valeu. Boa sorte para vocês. Foi. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Gente, esse aqui eu aprendi com quem joga no gol da Super Call. Não. Se vocês perderam o Pertulano, eu vou matar vocês. Claro. Claro, hein, mano. Boa! E aí, eu acho que foi um neutro, assim, não foi um zero. Não valeu. Não. Ah, mano, eu só fiz a linha, não tô aqui depois na bola. Tem que ter o controle. Ah, então foi sem controle, então não valeu. Tudo bem, eu aceito. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Piscina na bola. Tem medo, eu não quero cair na piscina, não, mano. Tô todo arrumadinho. Corro com meus cálculos, deu errado. Tô torcendo pra ninguém, vai apertando, ele acerta. Vai apertou, vai apertou, vai apertou, vai apertou, vai apertou, vai apertou. Errou. Meu Deus, ele pisou na bola, literalmente. Vamos, então, agora com o controle. Já que ele não pode sem controle, vamos pro controle. Eu quero ser, eu quero, ah. Obrigado, controle. Ai, eu, ai, eu. Não, você é burro, cara. Que loucura. Não, lógico que não. Nada a ver. Se eu for danar agora, não precisa mais do controle pros dois, tá? Fez, focou depois na bola, já era. Esse é o tal do mula. Vai partir, vai partir. Valeu, valeu. Eu quero um pé. Eu quero um A. Eu quero um T. Eu quero um R. Eu quero um I. Eu quero um C. Quero um K. Seu Bertolani, não fizeram. Ele vai pagar o castigo primeiro, faz um patatão. Faz tempo que eu faço esse controle, muito gostoso. Você tem mais uma chance, hein? Você é A. Piscina. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Volta no replay. Foi igual o dele. Será que foi um zerinho ou foi um meio zero? Foi meio estranho. Mas foi igual o dele. Vamos deixar o nosso amigo anão. Não teve essa diferença completa. Eu acho que ele volta pra Londrina. Piscininha. Partiu. Vai lá. Piscininha amor, piscininha amor, ótimo pra gente. O meu coração deu tão horrível. Ele cai aqui, ó. Como assim, cara? Se empurrou, caiu, cara. E foi ao mesmo tempo, foi sincronizado. Uhul. Se tivesse tranquilado, dava certo. Muito bom, velho. Muito bom, Sarovinha. Se eu tô rindo, eu sei o que eles vão rir muito. Mano, se você riu desse vídeo Do castigo, por favor Se inscreve que vai ter muito mais, tá bom? Aqui no Irmãos Lobos E deixa o like, tá bom? Comenta aí se você quer o duvido aqui na Casa Nova Várias coisas, muita resenha E Instagram, arroba Caio Lô e Bitter Lô Manda direct, comenta aí embaixo Nos nosso post, no último post nosso Qual vai ser o nome da casa, tá bom? Beijo Arroba Tarobinha Amo demais futebol Mas nem sempre posso jogar Tem que fazer as lições Pra minha mãe liberar Os amigos chamam em casar E às vezes tô uns perdido Quando eu finjo que faço E ela me põe de castigo Leva a bomba pra encher a bola, menino Minha fama